Depois dessa introdução, então, a personalização, o consumo cultural orientado à Revolução, a gente abre para perguntas, ok? O objetivo aí da gente é dialogar, discutir. A gente podia fazer por blocos? Fico à vontade. Pode ser? A gente faz blocos de duas ou três perguntas. Aí faz, o Nido responde, comenta e depois a gente volta. Beleza? Pode ser. Como que é o seu nome? Inácio. Inácio. Pode. Nido, eu queria que você comentasse, eu tenho a impressão de que quando o mundo começa a acordar que o neoliberalismo da década de 80 foi um grande encontro do vigário, aqui no Brasil isso é implantado a todo vapor. Você poderia comentar um pouco isso? Dá a impressão assim que, poxa, no campo das ideias, a gente foi pioneiro na reciclagem de coisas que já eram consideradas lixo. Isso me causa bastante estranhamento. Desenvolva um pouquinho mais essa hipótese. Por exemplo, o Fernando Henrique, ele vendia essa ideia de que tinha que privatizar. O Rochei, de certo modo, já explicou que a partir de 94, esse projeto de apropriação do Estado com algumas forças de privatização ganharam força. É o mesmo período que a gente vê que os europeus começam a se dar conta que aquele, os europeus americanos, que todo aquele entusiasmo com a Tátia e com o Reagan não era bem por ali, que era um certo barco furado. Eu acho que eu entendi um pouco da questão da contra-revolução, mas não ficou muito claro para mim, eu estou pensando um pouco linearmente talvez, mas pensando em uma contra-revolução não teria que ter em curso uma revolução. E aí essa contra-revolução, pelo que eu entendi, é o próprio ajuste do sistema político para atender aos interesses da nova reprodução e acumulação do capital. Então seria essa contra-revolução. Mas qual seria o movimento que impulsionou essa contra-revolução, pela perspectiva do trabalhador? E também, se puder falar um pouco, diante desse cenário da Revolução Brasileira, quais seriam as nossas tarefas atuais. O Engels fala das lutas teóricas, econômicas e políticas. Então como seriam articuladas essas três lutas, principalmente. Opa! Eu gostaria de saber, do que acha da pauta do Fora Bolsonaro como maneira mais urgente de unir as estrelas e mobilização da população, tirar dessa inércia que está hoje e fazer com que isso seja um movimento, uma coisa maior, uma alteração maior da classe trabalhadora focada no Fora Bolsonaro e por que o PSOL, por exemplo, tem um receio muito grande com isso. Vamos responder essas três. Eu vou fazer uma pergunta que tem relacionada com os temas que foram apresentados aqui. Primeiro, eu queria declarar publicamente a minha admiração pelo trabalho do Nil, do pessoal do IELA, pela rebeldia do pessoal do IELA de realizar a jornada bolivarianas. Eu assisto, sou catarinense, nasci em Santa Catarina, mas não tive a oportunidade de cursar a UFSC e tal, a federal, e aí eu fico assistindo pelo YouTube ali, acompanhando a jornada bolivarianas. Já assisti várias, então, primeiro eu declarar publicamente essa admiração e dizer assim, você falou sobre o Peter Frank, sobre a questão do desenvolvimento do subdesenvolvimento, depois daquela questão do manifesto contra o gigantismo estatal da Fiesp, eu li também. E aí a minha pergunta vai no sentido assim, é para a Revolução Brasileira, então assim, como que a Revolução Brasileira... Ah, tá. Porque a minha pergunta vem no contexto de que o Bolsonaro está anunciando privatização de grandes estatais aí, né, Petrobras, a Eletrobras, empresas de tecnologia da informação, né, ainda tem o trabalho que é o CERPRO, a Dataprev, né, e outros até subsidiários do Banco do Brasil aí, estão na lista, elas são parterizadas, então nem vão passar pelo congresso essas aí, enfim, vai vir uma pancada, eu acredito que vai baixar um decretão lá, uma lei lá, assim, caminhada para o congresso e isso daí vai passar um grande rolo aí que está perdido. Então, o que que a minha pergunta consiste em tentar entender como que a Revolução Brasileira, primeiro, enxerga essa questão das estatais, né, você falou um pouco sobre Vargas também, né, a criação de grandes estatais aí nesse período, como que a Revolução Brasileira enxerga essas estatais, né, função dela de Estado e importância ou não, e aí como que os trabalhadores dessas empresas, né, poderiam se organizar na linha do que o camarada falou aqui, o que fazer, né, para se organizar que tipo de ações poderiam ser feitas ou qual o caminho que a gente poderia, digamos assim, aconselhar esses trabalhadores de forma de organização e luta, né, contra essas medidas aí e, principalmente, para eles se ingressarem, né, no caminho da Revolução Brasileira. A gente faz, depois a gente abre novamente, então.